A mesma família, para os aplausos de vocês, Linda e Dirce Batista! As rainhas do rádio Linda e Dirce Batista ajudaram a desenhar o panorama artístico do Brasil nas décadas de 40 e 50. Depois da glória dos programas de auditório, dos discos e dos filmes, veio a miséria e o esquecimento. O musical Somos Irmãs, dirigido em parceria por Neymato Grosso e Sininha de Paula, conta e canta esse drama. Eu tenho dentro do meu trabalho uma atenção muito voltada para o nosso passado. Há 10 anos eu não gravo um disco com músicas inéditas porque eu acho que alguém tem que se voltar para esse passado e trazer, resgatar isso. Então, quando falaram em Linda e Dirce Batista, eu aceitei imediatamente. Somos irmãs, mas somos muito diferentes. Lá na praia toda gente, acho caso singular. Depois a gente está muito acostumado a achar tudo muito glamuroso o que é feito lá fora e não tem a ideia do quanto existe de glamour na nossa história. O desempenho das atrizes é a alma desse espetáculo que resgata um capítulo importante da MPB. Cláudia Neto e Nissete Bruno se revezam no papel de Dirce, revivendo sua juventude glamurosa e velhice no abandono, enquanto Cláudia Lira e Sueli Franco dividem a trajetória de Linda Batista. Fazia televisão, vizinha! Vem aqui para entrevistar a gente! Nós de novo, na mídia! Uma cantora como a Linda que foi, consecutivamente, 11 anos, rainha do rádio. E hoje, rainha do rádio, que a gente escuta lá naquele tempo, era uma coisa que era... Mesmo que nem tinha televisão, né? Era uma coisa grandiosa, como acho que era tanto quanto ganha um Oscar. Ontem dormi, rainha, sabendo que hoje ia voltar a ser pré-bérica. Mas o título continua para a Batista. Me sinto honrada e orgulhosa em passar essa faixa para mim, irmã. Nissete Bruno e Cláudia Neto chegaram a conhecer Dircinha, a irmã Batista que ainda está viva. Foi emocionante o nosso encontro. Evidentemente que o início do encontro foi calcado numa curiosidade nossa, como atreces, né? A pessoa que a gente estava fazendo, né? Porque é estranhíssimo, né? Nós estamos habituados a criar personagens, agora vivenciar um personagem que ainda está vivo. É uma coisa realmente diferente. De repente eu me vi envolvida com o repertório de Dircinha, que é maravilhoso. São músicas maravilhosas, entendeu? Super modernos, atuais, assim. Eu quero fazer um disco cantando isso. Alô, alô, carnaval, tomada 33, cena 4. Ai! Ação! A reconstituição dos bastidores da era de ouro do rádio recebeu a consultoria do cantor Zé Ricardo. Ele não só conheceu as irmãs de perto, como as ajudou em momentos de extrema dificuldade e acabou sendo até incluído no enredo. Uma noite, estava em casa, o telefone tocou. Era a Dircinha Batista. Zé Ricardo, pelo amor de Deus, vem aqui. A linda desceu quase sem roupa e já tinha bebido muito e não sei o que está acontecendo com ela. Está muito doente, está muito inchada. Pelo amor de Deus, vem aqui nos salvar. E eu fui, estou até hoje há 15 anos, tomando conta da Dircinha e não consegui salvar a linda. Mas ajudou a jornalista e produtora Cíntia Graber a dar veracidade ao espetáculo. O que eu sabia de Vinda e Dircinha é o que todo mundo conhece, eu comecei a pesquisar um pouquinho e vi que eu tinha uma história maravilhosa para contar. É uma história de extremos, é uma história de muito luxo, um glamour louco e uma história de uma decadência forte. Além do musical Somos Irmãs, Cíntia pretende levar a história de Linda e Dircinha Batista para o cinema em um longa-metragem que deve ser rodado no ano que vem. A contribuição de duas estrelas de primeira grandeza vai deixar de padecer no limbo da memória para brilhar no palco dos corações e mentes de gerações de fãs. A contribuição de duas estrelas vai deixar de padecer no limbo da memória para brilhar no palco dos corações e mentes de gerações 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 e mentes de gerações.